de volta com o RCN Esportes dessa segunda-feira e recebendo aqui o meu amigo zagueiro dos três lagunas esporte clube tailã e também o professor Renato seja todos bem-vindos obrigado aí novamente porque agora a gente vai falar de futebol campeonato estadual sub-20 o três lagunas enfim venceu a partida na terceira rodada não é não professor mas antes da gente conversar aqui diretor deixa só falar mandar um recado aqui pessoal que tá comentando o Rafael Alves de Lima acertou a resposta a Regina Viana Regina presta atenção nos comentários dez anos a mais você colocou tá errado a Sara Cristina também já acertou a Adriana Braga Ribeiro também acertou e a Maria Narcisa Martinelli está mandando um abraço boa tarde para todos os palmeirenses e um especial para o pessoal aqui da TVC do RCN Esporte a pergunta é em que ano a seleção brasileira de futebol né profissional foi considerada o esquadrão responde aí comenta aí que na sexta-feira tem o sorteio porque agora a gente vai conferir aí como foi aí os melhores momentos de três lagunas esporte clube Costa Rica tarde de sábado calor de trinta e cinco graus e os meninos do três lagunas esporte clube receberam o Costa Rica dentro do madrugadão a partida válida pela terceira rodada do campeonato estadual sub-20 de futebol o time do três lagunas dominou partida praticamente o tempo todo correu poucos riscos e passou a maior parte do jogo no ataque no primeiro tempo o time local foi menos eficiente que no segundo perdeu um pênalti e errou muito nos últimos passes e também nas finalizações já no segundo tempo houve a reviravolta apesar de dos desperdícios e chances de gols o três lagunas aproveitou melhor as várias oportunidades que criou e definiu o placar através de duas cobranças de pênalti do meia juninho e um cabeceio de digue que assim se recuperou do pênalti desperdiçado no primeiro tempo o clima quente afetou diretamente os ânimos dos atletas mas o juizão apenas amarelou alguns deles com a vitória o três lagunas passa a ocupar uma das duas posições da classificação do grupo a agora com três pontos ganhos atrás apenas do chapadão acerque que soma seis pontos enquanto costa rica é o terceiro sem marcar ponto graças a deus trabalhar uma semana toda em busca desse resultado dos três pontos e conseguimos né vem conversando com a equipe você vê com a equipe jovens né tem atletas aí que não tem ainda 18 anos tem atleta que tem 15 anos aí 16 anos que está jogando nesse grupo então a gente tem que ter muita cautela né no trabalhar no corrigir os detalhes dos erros e graças a deus uma uma semana é muito aproveitosa né e o que nós fizemos nos treinos conseguimos repetir aqui nesse jogo hoje professor no início do primeiro tempo na verdade aí o garotado meio que exaltou acabou levando um amarelo falta um pouco ainda mais de calma aí pessoal sem dúvida a gente tem que estar conversando né orientando esses atletas e por isso que eu falo é a base nós temos que ensinar os professores tem tem que ensinar tanto eu a equipe também que vem né não só a equipe todos e eu tenho muito cuidado com isso com a disciplina e a gente tem tem conversado diariamente e vou continuar diariamente alertando que não é só jogar futebol tem que ter a disciplina e o respeito com os hábitos da partida e o respeito com o adversário com o adversário é errei o pênalti infelizmente mas o professor me deu muita força aqui no intervalo falou pra mim voltar com toda a garra que já viu muitos jogadores grandes a pênalti mas com personalidade eu voltei no segundo tempo fiz o meu sofri outro pênalti podia jogar podia ajudar a equipe com essa vitória foi muito importante para o grupo e o que segue agora a equipe aí de quanto ao jogo pra encarrar aí o poteiro chapadão chapadão bem forte mas aqui dentro de casa a gente vai mostrar o nosso valor e tava chegando peças novas aí para o grupo e o grupo já tá forte e vamos em busca dos três pontos que é bem vitorioso para nós você mais fez uma homenagem pra quem quer homenagem homenagem é homenagem é pro meu irmão tatá que ele morreu afogado mas ele nunca vai estar longe de nós tatá, eterno tatá ele ama ele demais e esse cara deu muita força pra mim nosso time vem treinando bastante pra primeiramente fazer os três pontos aqui dentro de casa e depois tentar buscar os três pontos lá fora lá em costa rica e os gols de pênalti aí? tem que agradecer a Deus que a nossa equipe vem treinando bastante pra chegar no jogo e a gente poder fazer os gols muito bom parabéns aí ao time do 13 lagô esporte clube o digue que fez homenagem ao irmão dele aí que faleceu aí afogado menino foi lá perder o pênalti mas teve cabeça e fez o gol e o juninho que fez aí os dois gols de pênalti aqui comigo tá o professor Renato que já falou e também o zagueiro o tailão já quer começar direto com a zaga na hora lá do jogo do pega pra capar mesmo tem hora que fica meio cego mesmo os anos se ficam exaltados mesmo? com certeza acho que a experiência do professor do que ele vem falando com a gente a gente ao decorrer do jogo vai tendo a calma, a paciência pra ter cabeça que a gente vai fazer agora muito se falou desse costa rica que era forte eu não achei que eles foram tão fortes assim, não levou tanta pressão lá na zaga não né? não, no começo do jogo ali, bola lá, bola cá, mas depois a gente conseguiu cadenciar o jogo e sair com a vitória tá certo professor, o senhor já falou ali no final, a gente conversou ali dentro de campo ainda, falando da satisfação de ter vencido essa partida contra o Costa Rica hoje é folga pros meninos e essa semana, como é que começam os trabalhos? hoje é folga pro sub-20, mas o 17 já começa a trabalhar hoje vamos também no outro final de semana já estrear também e o sub-17 trabalha e o 20 folga hoje professor, muita gente fala que dá, sempre tá comentando conosco, participando até quero agradecer o senhor sempre por vir aqui ao RCN Esporte pra ir falar desse time porque a gente cria né, esse elo com o time da cidade, muita gente ainda lembra dos times do passado mas agora o time da cidade é o 13 Lagos Esporte Clube e no feminino é o comercial Esporte Clube que já vai começar o campeonato agora, no dia 24 de outubro o senhor sempre tá comentando conosco aqui, falando que a diretoria tem um propósito, mas o povo quer a vitória como é que trabalha, que você caber desses meninos aí, diante desse campeonato? olha, veja bem, a gente tem um preparo e sempre se preparando a gente tem que tomar cuidado, o povo quer a vitória o Tailã, ele é 2005 quantos anos tem o Tailã? 16 16 anos tá jogando no sub-20 não só o Tailã, tem outros atletas aí da mesma idade do Tailã e a diretoria, ela me contratou pra mim fazer um trabalho com a base fizemos vários trabalhos, outrora em São Paulo né, no Paraná também e eu vim pra cá pra trabalhar a base e isso me preocupa isso me preocupa porque a base você tem que ensinar você tem que ensinar, você tem que mostrar você tem que mostrar tanto dentro de campo e fora de campo tem atleta que chega ali, ele precisa ser trabalhado ele precisa ser trabalhado tem atleta ali que chega e você precisa ensinar um posicionamento você tem que também fazer um trabalho psicológico você tem que ver o atleta às vezes o atleta, ele tá nervoso até mesmo no treino você tem que saber administrar isso daí mas tem pessoas que quer o resultado o resultado, ele pode vir daqui a um ano daqui a um ano, quem sabe o Tailã, ele pode não só o Tailã, outros atletas, ser negociado que é o propósito hoje da diretoria do Tres Lagos Esporte Clube é negociar um atleta igual o Novo Horizontino faz, constante igual o próprio Mirassol e eu vejo as pessoas querendo o resultado a cobrança sobre esse garoto ele nunca jogou um campeonato mas é um garoto, não só ele o grupo, graças a Deus tem me ouvido eles tem visto a minha experiência o meu currículo, aonde eu trabalhei de onde eu vir e eu sempre passo pra eles o Palmeiras não tem copinha mas quantos jogadores estão no profissional do Palmeiras hoje? o Palmeiras não tem título da copinha às vezes o Tres Lagos, ele não vai conseguir um título esse ano mas ele pode ter um grupo, uma base forte pro profissional o ano que vem e pode ter uma base forte pro sub-20 o ano que vem então o ano que vem, o Tailã não estou dizendo que ele não tem experiência ele vai estar mais experiente se ele estiver aqui não só ele, outros atletas também quantos atletas tem no profissional do Palmeiras hoje? que subiu da base? Patrick de Paula Gabriel Menino Wesley tem mais dois ali que eu não me lembro e outro que está na Europa que foi negociado que vem da base o Gabriel Jesus então hoje o papel do Tres Lagos a diretoria me contratou com esse objetivo agora eu tenho colocado na cabeça deles não ir na euforia porque até porque, professor essa gurizada aí que está sintonizada na internet acompanha tudo que é clássico de futebol e segue exemplos de outros jogadores também e já acha que já é, já dá nata, né? então tem tudo isso que acaba influenciando também esses jovens talentos isso mesmo mas eles têm me ouvido eu só tenho que agradecer esse grupo que tem um respeito muito grande por mim eu respeito muito eles e então a gente tem passado a a experiência que a gente tem de alguns atletas que trabalhou comigo da mesma forma que eu estou trabalhando com eles que estão em times hoje grande em São Paulo até mesmo no Rio de Janeiro Santa Catarina eu mostro para eles e eles me conhecem sabe os atletas quais são os atletas que eu tenho e hoje está jogando então eles eles eu digo que iriam uma confiança em mim no dia a dia o Tailandia aqui a gente procura ensinar ensinar muito bacana mesmo você que acha que o papel é fundamental, né? a gente procura ensinar o posicionamento tem atleta que chega ele com todo respeito ele não sabe atacar uma bola agredir uma bola tem atleta que chega e que não sabe jogar um 4-4-2 um 4-3-2-1 um 5-3-2 um 3-6-1 hoje não hoje esses atletas ele acha que sabe do futebol mas não sabe a técnica do futebol não sabe e eu ouvi comentário de sábado ah, o time tem que jogar pelas beiradas não é assim eu armei uma equipe para jogar daquela forma sábado então a gente vai trabalhando é nos detalhes a gente vai ensinando você pode conversar com o Taylan tem coisa que o Taylan viu ali que é ele mesmo confessou comigo ele nunca tinha visto então a gente vai trabalhando a gente vai se renovando para a gente estar ensinando esses atletas para o amanhã ele seja um atleta profissional do Trelagô Esporte Clube ou um atleta profissional dos grandes clubes do futebol brasileiro até mesmo na Europa por que eu não na Europa? eu mostro para eles por que não, né? porque eu tenho um atleta que trabalhou comigo hoje, está na Europa né? então, mas é é passo a passo e eu tenho colocado neles calma com a pressão o resultado ele vai vir automático com calma com trabalho ainda vocês vão ver um time posicionado um time sabendo ter o controle da bola ter o controle emocional não estou dizendo que ele não tenha isso mas vai ter um conjunto isso, vai ter um conjunto é um conjunto inclusive até eu estava acompanhando o jogo lá no sábado e eu achei em alguns momentos o time está entrosado você vê que o time está entrosado tem o toque de bola tem a posse de bola principalmente no segundo tempo quando o time Trelagôs viu que o Costa Rica cansou aí o Trelagôs começou a ter o toque de bola lá mas algumas coisas ainda precisam ser ajustadas professor, daqui a pouco a gente volta a conversar porque agora a gente vai conferir aí a sonora a entrevista com o técnico do Costa Rica claro que a gente também respeita o time do Costa Rica veio até aqui Trelagôs porque o que o professor achou que o time dele do desempenho confira a gente começou bem no primeiro tempo até por eles estarem jogando dentro de casa acho que a gente teve a maior costa de bola no primeiro tempo depois a gente acabou tomando um gol de contra-ataque um surtão aqui da defesa deles o menino ganhou a bola no contra-ataque e a gente foi penalizado foi um gol de pênalti na ocasião a gente acabou tendo o jogador da gente expulso e aí com um a menos é difícil correr também a equipe deles é uma equipe boa de qualidade então acho que o mérito é muito mais deles o que o senhor achou dos três pênaltis marcados você acha que foi justo? cara sendo sincero não gosto de falar de arbitragem não mas eu achei que hoje ele foi muito mal no jogo acho que ele se perdeu um pouco primeiro aqui eu vi foi pênalti mesmo segundo a interpretação só que aqui ele deu continuidade no lance aí o menino finalizou pra fora ele voltou atrás e deu o pênalti então se ele deu vantagem não tem por que marcar a penalidade no outro pênalti é de longe a gente não dá pra ver mas a impressão que eu tive daqui foi que o menino deu um biquinho na bola só que de longe não tem como a gente ver só que assim é complicado às vezes se fosse pra gente será que ele daria mas assim falar da parte arbitragem não mas da parte em si mesmo e não tirar o mérito da outra equipe não que jogaram bem pra caramba professor pra encerrar o próximo jogo agora é encarar o poderoso Chapadão que inclusive venceu o time Três Lagos como é que o Costa Rica vai trabalhar agora pro próximo jogo? a gente vai tentar montar uma equipe pra dar dificuldade pra eles também hoje a gente teve um zagueiro que foi expulso a maioria do nosso time é 16, 17 anos tem 5 que tem 18 anos entrou até um hoje de 15 anos a nossa prioridade é sub-17 a gente entrou de última hora no 20 até a gente falou que entrar no 20 com 17 é difícil porque hoje o 20 é um profissional porque a maioria dos meninos estão jogando já em alto nível mas a gente vai tentar montar uma equipe pra ir lá e dar um pouco de trabalho porque o Chapadão é muito bom também tá aí então o técnico do Costa Rica dizendo que assim como o Três Lagoas também tem um objetivo o Costa Rica também tem esse outro objetivo que é o sub-17 Taylan pra gente encerrar aqui gostaria de agradecer sua presença bicho a partir de agora pé no chão e já mirando o próximo jogo como é que tá aí a rapaziada entre vocês jogadores muito obrigado aí pela participação a gente segue focado nos trabalhos ouvindo sempre o professor com a experiência dele e tudo mais a gente segue cabeça firme pé no chão pronto pra próximo jogo pra sair com a vitória tá certo professor Renato mais uma vez obrigado coletiva quando agora que começa o próximo treinamento amanhã amanhã já tem treinamento lá na Adem amanhã no campo do Paranapungá no campo do Paranapungá isso já o time completinho já próxima rodada é quando pro outro final de semana Chapadão aqui aqui em Três Lagunas no sábado ou no domingo sábado e rapaz esse time é uma pedra nosso de ter mas estamos trabalhando e eu quero parabenizar a diretoria por esse projeto de três anos isso que é importante parabenizar toda a diretoria e quero parabenizar esse grupo de atletas que eu me sinto orgulhoso de poucos tempos de trabalho tá 70 dias 80 dias pra mim não há base é pouco tempo parabenizar a educação deles tem ouvido né e estamos no caminho certo um pouquinho de experiência que a gente tem estamos no caminho certo só tem que parabenizar todo o grupo e toda a minha comissão técnica só tem que agradecer muito bom tá aí então o Três Lagunas Sport Club já vai encarar o Chapadão no próximo sábado aqui em Três Lagunas e é claro a gente vai trazer todos os detalhes vamos acompanhar a semana de treinamento do time porque Chapadão é uma pedra na nossa chuteira rapaz pensa no time enfim mas isso a gente fala aí no próximo programa amanhã a gente continua falando do campeonato brasileiro amanhã vamos falar também de maratona de Berlim rapaz o Etipo correu os 42 quilômetros em 2 horas 5 minutos 45 segundos tudo isso e muito mais amanhã no seu RCN Sports valeu galera até mais tchau